Música Alô pessoal, esteja muito bem vindo a mais um episódio da nossa série de programas Aquário Marinho Passo a Passo e finalmente Rass Para quem não sabe eu tenho feito aí uma série de programas sobre os peixes que eu gostaria de colocar Ou que eu colocarei no meu aquário, ou seja, um aquário de até 250 litros Então se você não está acompanhando a série, dá um clique aí na playlist para ver o passo a passo E vai ter os outros peixes que eu já fiz aí um programa sobre ele Rass é um nome americano para nominar os peixes da família dos labrides É uma família extremamente numerosa, com animais que colocamos em aquários de corais e outros não Tem também peixes bem grandes, outros Rass bem pequenos Então é muito importante que a gente conheça cada gênero e espécie dessa família Para saber muito bem o que vamos escolher Nesse programa eu vou falar dos cirrilabros e dos paraquélinos Que são os Fairy Rass e os Flash Rass Bom, então não deixe de se inscrever aí no canal e ativar o sino Porque é um tema muito grande e provavelmente eu vou ter que dividir em dois episódios E tenho certeza que você não vai querer perder Na minha opinião, esses dois gêneros são os mais interessantes para aquários pequenos e médios Porque são peixes geralmente pacíficos, que não costumam incomodar corais São extremamente ativos e pouco tímidos E passando a maior parte do tempo na coluna d'água esperando alimento Diferente dos labrides, os Fairy e Flash Rass Não costumam ficar caçando microfauna no aquário e comendo pequenos camarões, nada do tipo Fica a maior parte do tempo nadando pela coluna d'água E isso se traduz num peixe que a gente vê muito mais horas por dia Agora em contrapartida, é um peixe que depende muito da alimentação que fornecemos a ele Então um cardápio bem variado, de qualidade e pelo menos duas vezes ao dia É necessário para manter esse animal em boa forma Não é incomum sabermos de peixes que sucumbiram por falta de alimentação em aquário Esses Rass não são dos mais robustos Então se você optar por uma quarentena, faça com bastante cuidado É necessário para assegurar um período de descanso, descontaminação e engorda do peixe Antes de introduzir eles no aquário Se você optar por cobre, faça a dosagem de forma correta e sem abuso No programa Riff Show nº 45, Como Eu Faço? Quarentena com Cobre e Praze Pro O Léo Cardoso mostra exatamente como ele quarentenou o Solorence Fairy Rest dele Vale muito a pena assistir, então dá um clique aqui no card aqui em cima De uma forma geral, não são peixes com dificuldade em aceitar alimentação industrializada Após uma introdução com sucesso em aquário, costumam durar por muitos anos É muito importante a escolha dos outros habitantes do aquário Não podemos escolher peixes muito grandes nem muito agressivos Porque se eles se sentirem intimidados, eles podem se esconder e acabar morrendo de fome Outro cuidado extremamente com essa família, de uma forma geral É o cuidado com a cobertura do aquário Eles são extremamente bons em saltos E eles procuram as menores frestas para conseguir saltar Então é importante fazer uma cobertura plena do seu aquário E até mesmo durante a manutenção, você mantê-lo coberto Porque o peixe pode pular, você pode não notar e você acabar perdendo ele No geral são peixes pequenos e pacíficos Que costumam ter entre 5 a 15 cm Mas em aquários do tamanho desse, devemos evitar a qualquer custo colocar mais de um macho São peixes que vivem em arém, então você pode colocar diversas fêmeas juntas E procurar colocar apenas um macho E de preferência, coloque esse macho depois que as fêmeas já estiverem bem instaladas Para que ele não incomode muito elas Geralmente os machos são bem mais coloridos e maiores que as fêmeas Não é comum, mas machos que são mantidos sozinhos em aquários Podem voltar às suas características sexuais de fêmea assim como a aparência E o contrário também pode acontecer Onde fêmeas se transformam em machos Mostrando aí seu hemafroditismo Embora os machos mais coloridos e bonitos São aqueles que já nascem machos Chamados de super male Tanto os Ferry quanto os Flash Rass Não tem o costume de se enterrar na areia para dormir como muitos outros Rass Eles costumam se alocar entre as rochas do aquário Em uma fenda, um buraquinho E criar em volta dele um muco Então não se assuste se você à noite olhar o seu piche Se ele estiver totalmente envolvido em um muco O Cirrilabro com cerca de 45 espécies É o segundo gênero mais numeroso dentro dos labrides Alguns dos mais comuns no mercado São o Solorence, o Blueside, o Rubyhead, o Aipfim, o Flame, o Scott, o Linatus, o Pintail, o Naoko, o Dubok, entre alguns outros Então você consegue encontrar uma boa quantidade de Ferry Rass no mercado Esses são os meus dois Ferry Rass Um Monsoon e um Rubyhead Eles passam o dia inteiro nadando aí esperando comida e não costumam incomodar ninguém no aquário Os Flash Rass Muitas vezes são pouco valorizados pelo pequeno tamanho Mas são bem interessantes assim como os Cirrilabros Eles passam a maior parte do tempo nadando na coluna d'água E acaba até encorajando os peixes mais tímidos a saírem para comer Então acho o gênero ideal para o nosso tamanho de aquário A tradução de Flash seria mais ou menos como pisca-pisca Isso porque os machos tendem a ficar exibindo Abrindo e fechando sua nadadeira dorsal de forma muito rápida Parecendo que está piscando Da mesma forma como os Cirrilabros é muito interessante que mantemos como arém Um macho e algumas fêmeas no aquário Outro cuidado que devemos ter é com anêmonos muito agressivas como as Carpets À noite esses Rass podem vagar desordenadamente e acabar sendo jantado por essas anêmonos Os Flash mais frequentemente vistos no mercado é o Carpet Rass Uma Coscare, Weightline, o Filamenta e o Blue Flash Galera, é muito importante vocês pesquisarem bem a espécie do peixe antes de você comprar Por mais que os hábitos acabam se repetindo dentro do mesmo gênero Existem aí suas exceções Bom, eu ainda farei um outro programa falando de Rass É uma família muito grande e tem muitos peixes legais que possamos colocar em nossos aquários Então se você curtiu já deixa aí o seu like para fortalecer o canal E dá uma procurada lá no nosso Instagram também que está bombando Um grande abraço e até a próxima Tchau Tchau